Meus amados irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor, eu sou o missionário Dejane, do Gideão Missionário da Última Hora, graças a Deus, estou muito feliz, até aqui nos ajudou o Senhor, aqui está o distrito do Achini, onde nós estamos trabalhando, é o nosso novo campo de trabalho, nós estamos aqui há três semanas, graças a Deus, Deus tem abençoado esse trabalho, e aqui é um campo muito extenso, essa parte daqui é a parte de cima, é muito extenso o campo, para cá fica a parte de baixo, e como vocês podem ver também aqui fica uma ilha, essa ilha aí, tem muita gente aí, é uma ilha, e por trás desta ilha, ela passa o rio, o rio Madeira passa bem por trás, e tem pessoas lá também, tem a outra ilha lá, chegando no final dessa ilha aqui, o rio novamente se encontra, tornando-se assim uma confluência. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os Chirionitas, espalhados pelo nosso Brasil, mais uma vez agradeço do profundo do meu coração, a cooperação, a contribuição, as ofertas de cada um de vocês, que nós vamos colocar essas ofertas, vai ser tudo transformado em almas, essas ofertas, porque nós temos agora esse instrumento aqui, de transporte, e isso vai nos levar a mais longe, a estarmos mais perto do povo ribeirinho, a irmos visitar as comunidades, a ganharmos almas para o Senhor. Obrigado, pastor Gilmar, o Senhor é um homem íntegro, pastor, nos seus trabalhos, na sua administração. Nunca tivemos dúvida da sua honestidade, de que Deus lhe colocara no Instituto Missionário da última hora, como nosso presidente, para fazer a diferença, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Wesley, nosso vice-presidente. Pastor Silas, o nosso coordenador de missões. Muito obrigado. Está aqui a lancha que os missionários, que os gideões missionários da última hora me deram, aqui para fazer a obra do Senhor, aqui no estado do Amazonas. E eu estou trabalhando aqui no Rio Madeira. Muito obrigado mesmo pela oferta, muito obrigado pela ajuda. Obrigado mesmo do fundo do meu coração, que Deus assim possa abençoar a cada um. E continue nos ajudando, irmãos contribuintes. Meus amados irmãos, que Deus de todo o nosso Brasil, você que me abençoou com a sua oferta para a compra de um transporte, que eu sou missionário vegano, eu quero dizer que está aqui o dinheiro que você me mandou. Compramos essa lancha, capota, botou tudo zerado, graças a Deus. Agradeço muito a Deus, ao pastor Silmar, ao pastor Wesley, ao pastor Silas, e todos os irmãos que mandaram a sua oferta, seu cardeiro, e nos abençoaram com esta bênção. Está aqui, meus irmãos, obrigado. Essa lancha vai servir para irmos aqui para esse rio, as comunidades, ganhar as almas para Jesus, servindo também aquelas pessoas que com certeza vierem a torcer, prestando o transporte. Essa lancha irá servir de todas as formas à obra do Senhor. Eu sou muito grato a Deus no meu coração, porque nós necessitamos muito desse meio de transporte. E agora nós a temos conosco, é uma grande conquista para a glória do Senhor. Gideões, muito obrigado. Irmãos, esta obra é de Deus, esta obra. O nosso pastor, o nosso pastor presidente, o Gideões, é uma obra missionária séria. Eles são pastores, como nós somos, que temos amor pelas vidas. E está aqui a prova de tudo que é novo. Está aqui a lancha, tudo aqui é novo, tudo a zero quilômetro. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus Cristo. Continue ajudando nesta obra, continue semeando no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. As ofertas que vocês deram, qualquer quantidade que for, grande ou pequena. Mas ela foi colocada aqui e está aqui a oferta de vocês. Obrigado, Gideões. Deus abençoe. Gideões. Deus abençoe. 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 Reuniões Missionários da Última Hora